Odd Velocie Disque 2022, o mais novo lançamento da Odd. Hoje a gente vai dar uma olhada nessa bike um pouco mais de perto. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Então na última semana a Odd lançou seu primeiro modelo 2022. Ninguém esperava e a gente viu a Velocie sendo lançada em todas as redes sociais. Ela é aquele dia da galera. Basicamente essa bike possui três tipos de usos distintos. Ela é uma bike para quem quer começar o ciclismo de estrada ou mesmo já tem a sua mountain bike e quer fazer um pouquinho mais de volume de treino. Ela também é uma bike para uso urbano, para quem quer se deslocar para o trabalho, que é uma coisa muito comum hoje em dia. A gente está deixando um pouquinho o carro de lado e está usando mais a bike. E por último, é uma bike que também pode ser transformada numa gravel. Então ela é aquele dia da galera por esses três motivos. Vamos fazer uma análise bem completa sobre ela hoje. Para quem já conhece a escola, para quem já nos acompanha, sabe que eu toco muito na tecla do custo-benefício. Eu sou o cara que é a favor da popularização do esporte. Então existem modelos melhores, existem modelos que são superiores? Sim, existem. Porém esse aqui é o modelo que te permite começar nele. E eu acho que isso é o que mais é válido em relação a ela. Uma bike com custo-benefício interessante. Ela te oferece bons componentes no custo que ela trabalha. E para quem não conhece a escola ainda, já fica aí o convite. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, que para nós é muito importante. O quadro dela é um quadro em alumínio, onde a gente tem o top e o down tube com hidroformação. Então isso quer dizer que ele tem camadas diferentes de alumínio em pontos específicos do quadro. O cabimento desse quadro aqui é externo, porém ele tem uma rabeira um pouquinho mais curta. O que te dá um pouquinho mais de agilidade em relação ao uso urbano. Importante citar também que aonde a gente finaliza com o top tube e o cabeçote, houve uma mudança em relação a 2021. Onde ele está um pouquinho mais espesso, como vocês podem ver aí. Acaba tornando ele um pouco mais confortável. Porque existe uma distribuição de energia diferente em relação a pancadas que você sente na dianteira. Outro ponto importante que foi alterado nessa bike aqui, é onde a gente tem a junção da gancheira. Vocês podem notar que ele ficou um pouco mais espesso. Acreditamos que seja pelo fato do uso dela para gravel, né? Essa parte ser um pouco mais reforçada para evitar quebras de gancheira, como pode acontecer, né? Em relação à geometria, não tivemos grandes mudanças de 2021. Ela tem um ângulo de 73 graus. O garfo dianteiro dela é um garfo de carbono. O que é bem considerável para o modelo de entrada, né? A maioria do mercado não oferece esse recurso. Bom, vamos falar da transmissão aqui. A transmissão dela é um Claris de 16 velocidades. Predominantemente, o Claris é o grupo mais utilizado para bikes de entrada, né? Até recentemente a gente fez um vídeo de top bikes de entrada para o ciclismo de estrada, né? Até 6 mil reais. E se vocês assistirem esse vídeo, vocês vão ver que esse grupo é usado em quase todas as bikes. Inclusive, está aqui o cardzinho para quem quiser assistir. Então, dando continuidade na análise, né? Aqui a gente tem o que a gente chama de STI, ou Shimano Total Integration. Onde a gente tem o passador e o manete de freio ao mesmo tempo em uma única peça, né? Aqui os passadores são da família 2000, com um câmbio traseiro RD2000GS. O que significa que ele tem o queijo um pouco mais longo, né? Permitindo trocas um pouco mais amplas e maiores. O K7 utilizado aqui é o HG50. Este K7, ele possui uma escalonagem de 11,32 dentes. Isso também é um conceito que vem sendo utilizado muito nas bikes de entrada, né? Onde a gente tem uma escalonagem um pouco maior. Muita gente prefere 11,25, 11,28, mas isso está aí caindo em desuso. E, ao meu ponto de vista, é uma tendência muito clara do mercado que se caminhe para essa direção. Inclusive, a gente tem aí um percentual de troca mais alto, que te permite escalar com um pouco mais de facilidade. Sendo que na dianteira, né? Fazendo a junção, a gente tem o FCR200 com 34,50 dentes. O que acontece? Como ela é uma bike também para uso urbano, quando tu precisa, eventualmente, vir a fazer uma redução de velocidade no entroncamento, numa rótula, alguma coisa desse gênero, tu pode simplesmente reduzir marcha na traseira, mantendo a dianteira maior. E aí, quando tu retoma a velocidade, descem novamente as marchas. Isso é experiência de uso, tá? É uma coisa que eu utilizo, que eu acabo fazendo muito. Não só necessariamente para subidas. Então, tu pode se utilizar desses recursos mesmo para o uso urbano. Então, continuando aqui, o câmbio dianteiro, uma FDR2000, né? Ele é um câmbio leve, que tem uma troca bem precisa. Também da família Claris. A única coisa que não é seriado aqui, nesse caso, é o pé de vela, né? O pé de vela, ali, vocês podem notar que ele é um não seriado. O modelo da Claris, ele é um pouquinho mais caro, então eles optaram por não utilizar para não subir muito o custo da bike. Ao meu ver, o Claris é muito mais bonito, né? Mas, é uma questão de mercado mesmo, né? Outro ponto interessante, aqui a gente tem uma corrente HG40 de 8 velocidades. Para quem já conhece, para quem quer um macete interessante, essa corrente aqui pode ser substituída por uma de 9 velocidades, que vai ter um funcionamento muito efetivo. A corrente de 9 velocidades, ela vai ser um pouquinho mais fina, vai ter exatamente a mesma troca, porém não vai ficar arranhando com tanta facilidade. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito dos freios. Como eu citei em relação ao K7, a gente vem vindo com uma mudança muito séria em relação às bikes de entrada para ciclismo de estrada. A utilização de freios a disco. Como é o caso da Veloc aqui. A gente aqui tem um R317, com rotores RT54, já com sistema de center look, e 160mm na dianteira e na traseira. Muita gente prefere o do UpVoo, o sistema de ferradura, como a gente conhece, pelo instinto peso, né? A questão peso que a gente fala bastante. Porém, aqui a gente tem uma discussão muito longa. A gente não quer entrar nesse assunto hoje, né? Porque senão o vídeo ficaria alongado demais. Esse sistema de freios a disco acaba te permitindo colocar pneus mais largos, né? Isso que é o que torna ela, eventualmente, uma Gravel, onde o pessoal usa 700x35, 700x40, até um pouco mais do que isso. Inclusive, a questão dos freios é uma tendência de mercado, né? A gente vem vindo... A gente vê isso em várias e várias linhas. Várias empresas estão se utilizando desse recurso. E é uma popularização, né? Eu acredito que isso veio para ficar. Acho que a gente não vai regredir novamente para o sistema de pivô. Apesar de ter gente que prefira ele, né? Não me crucifiquem nesse ponto, que é uma questão de opinião pessoal. Os cubos aqui, então, são cubos RM35, que são cubos de 32 furos. Como eu já te citei, né? Eles possuem um sistema de center look. Essa informação a gente tem só graças ao Shark Homes, né? Que é o nosso badã e nosso ajudante. Infelizmente, no site essa informação está errada, tá? Então, a gente foi atrás, a gente pôde ver na bike, e os cubos utilizados aqui são outros. Os raios aqui são raios de nox, né? Com aros aéreo, bem genéricos. Não tem muitas novidades em relação a esses componentes. Os pneus aqui são os pneus Kenda, ou modelo Quickly, 700x32C. Aqui, novamente, a gente tem uma mudança que a Odd vem aplicando, né? Pneu 700x32, que é um pouco mais largo. A maior parte das bikes se utiliza de 700x28, algumas usam 700x25 e, muito raramente, 700x23. Como ela é uma bike com uma pegada um pouco mais urbana, esse pneu 700x32, ele te permite usar uma pressão um pouquinho menor. Por exemplo, tu queres utilizar ela para uso urbano, com 80 PSI de pressão, ela acaba amortecendo um pouco dos buracos e não ficando tão difícil de passar em alguns pontos. Já quando tu vai para a estrada, tu pode vir a botar 110 PSI nela. Então, ele acaba ficando um pouco mais ágil, porém perde em conforto, né? Quanto mais cheio, mais duro ele se torna. Inclusive, né? Como a gente vive no Brasil e as estradas não são perfeitas, eventualmente, tu tá pedalando com uma bike dessas no asfalto e um carro te tira da pista, tu precisa necessariamente sair para fora dela. E ali, tu tem um contra-cascalho, um contra-pedra. Então, ele é um pneu que não fura com tanta frequência, até por ter um TPI um pouco mais alto. Eu acho que é uma escolha bem assertiva da Audi nesse aspecto aqui. Os componentes utilizados aqui são todos de alumínio, tá? Temos um guidão aqui que é de 420mm de tamanho, com 125mm de drop. Ele vem com uma mesa, que ela é uma mesa com... A espessura dela é 31,8mm, com 100mm de tamanho e 7 graus de inclinação. Essa fita de guidão que vem aqui é uma desgraça, tá? Eu sugiro, assim que possível, efetuar a troca dela. É da marca Velo, mas ela é bem simples. Ela acaba não prendendo tão bem. Então, não é muito legal, tá? O canote dela é um canote de alumínio. Ele tem 27,2 de diâmetro, com um sistema de fechamento de parafuso Allen. O selim aqui é um selim velo hold. Ele é um selim um pouquinho fino, tá? Eventualmente, é necessário fazer a substituição do selim. Isso é bem importante, de acordo com cada ciclista. Dependendo da pegada, dependendo do estilo de uso, também é importante checar esse ponto aqui. Essa bike, ela acompanha com pedais, tá? Ela vem com pedais e vem com essa outra coisa bizarra que a Audi usa, que é esses firma-pé. Taca fogo nisso aqui. Firma-pé é um negócio meio bizarro, né? Porque tu encaixa os pés ali, daí, eventualmente, no aparato, tem que vir atirando. Eu não sei por que a Audi opta por mandar com esses firma-pés aqui, tá? O ideal sempre é utilizar ou o flat ou, então, vir a estar clipado mesmo, né? Inclusive, é um assunto que a gente pretende falar em breve. Utilização de pedal clipe. Utilização de pedal clipe para uso urbano. Tem vários recursos que a gente pode estar se aproveitando aí, tá? Falando, então, de peso, tá? A Veloc hoje a gente oferece 11,7 quilos. Muito se dá através do sistema de freios, né? Que é aí o ponto que muita gente acaba torcendo um pouquinho o nariz. O freio diz que ele é, assim, mais pesado em comparação aos freios pivô, né? Porém, acaba não afetando tanto no projeto final como um todo. Então, o quadro dessa bike aqui, ele tem garantia vitalícia e o seguro contra roubo que a Audi oferece é por um ano gratuito. Isso é um ponto bem importante, né? Contra roubo e furto. Então, para uso na cidade, acaba sendo um a mais. O preço de venda dela é de R$ 4.890. Novamente, né? É um preço considerável, considerando o que ela te oferece de componentes. Então, ela é uma bike que atende, sim, muitos estilos de uso, né? Em relação aos tamanhos, tá? Isso aqui é uma desgraceira terrível. Essa bike, ela é produzida no tamanho S, S barra M, M, L e XL. Porém, não faz muito sentido algumas informações. Então, a gente tem que, sim, analisar ali a questão da geometria da bike. Eu não sei exatamente o porquê que a Audi se utiliza dessa nomenclatura, ao invés de utilizar números como é o padrão do mercado. Mas a gente pode, sim, analisar algumas informações, né? Como a questão do tamanho do top tube, o tamanho do seat tube. E aí, uma sugestão nossa, que a gente sempre bate muito nesse ponto, compra uma bike, mas faça o bike fit para poder ajustá-la para o teu tamanho. Eventualmente, tu vai estar trocando tamanho de mesa, ajustando a posição do banco, algumas coisinhas que mudam. Teoricamente, esses cinco tamanhos tendem a atender todos os ciclistas, tá? Então, é importante aí tu medir teu cavalo para tu realmente ter certeza do tamanho ideal. Então, o modelo 2021 foi lançado em duas cores, né? A cortesia da Benete, que é o nosso apoiador, a gente tem as duas aqui para vocês poderem ver elas de mais de perto, né? Temos a versão no vermelho e temos a versão no cinza. Eu vou fazer, então, um convite. O que vocês acharam aí? Qual que é a mais bonita vermelha ou a grafite, na opinião de vocês? Então, aproveitando o gancho aí, que são as bikes de estrada, né? A gente gostaria de anunciar para vocês que a escola já tem um novo patrocinador, que é o pessoal da Caps e Caps. Eles são um pessoal muito bacana, trabalham com a produção de Caps de ciclismo, né? Como vocês estão vendo aí na tela. Além de produzirem os modelos deles, eles também fazem sobre medida. Se vocês entrarem no site lá, vocês vão ver bastante coisa interessante sobre esse assunto aí. Inclusive, então, se vocês utilizarem o cupom VIM pela escola, vocês ainda ganham um desconto especial na hora de escolher o seu cap de ciclismo. E, em breve, a gente está trazendo uma novidade bem legal sobre esse assunto. Essa era a Odd Velocidisc 2022, que a gente queria trazer para vocês de primeira mão. Valeu, galera! E até a próxima! E aí E aí E aí